É essa passividade que eu não estou conseguindo entender. É esse conformismo que eu não estou conseguindo entender. E eu tenho certeza que o Renato Gaúcho, quando falou do Santos, ele não estava falando da instituição, não. Mas o Atlético é igual. Quando a gente está falando aqui do Vasco, nós não estamos falando da instituição, não. É do momento, o Vasco. O Vasco é um gigante, pô. É do momento, o Vasco. O Vasco, inclusive, a família Cruz Baltina está fazendo 125 anos. Aproveito para saudá-los e tal, e parabenizá-los pela festa maravilhosa que fizeram no Maracanã. Agora, com todo o respeito da instituição, o momento do time, o time totalmente desconfigurado, e o Atlético consegue perder duas vezes. Hein? É. Não, e eu vou dizer, o Domênico Berry falou uma coisa que eu valorizei demais no Twitter. Um grande abraço para o Domênico, que esteve lá com você semana passada. Ele disse o seguinte, que mais difícil do que vencer o Vasco hoje, é perder duas para o Vasco. É verdade. É muito mais difícil. E qual time do campeonato perdeu duas para o Vasco? Nenhum. O Atlético perdeu. E o pior é aceitar da maneira que foi. Tipo assim, estamos tratando como se fosse um resultado normal. E não pode ser normal. Não. Para um time que quer lutar por uma vaga no G4, no G6, que já está aí com o elenco que tem, não pode. Sabe por quê? Porque o Vasco, hoje, está uma draga. Ô, Brenão, sabe o que deixa o torcedor do Atlético, a massa do galo indignada? É o seguinte, não é perder, não. Perder, ganhar, faz parte do futebol. É perder brigando, né? É a forma que perde. É perder brigando, né? É perder. A gente, na infantaria, a gente fala que quando a gente cai, a gente cai de pé, né? É perder lutando, dando esporada, indo para cima, lutando até o final. Tem quanto tempo você não vê isso? Esse jogo que eu citei, que o Atlético foi eliminado na Copa do Brasil para o Flamengo, o Atlético não deu um chute ao gol. Um chute ao gol. Eu não esqueço, eu não engulo isso um ano depois. Está fazendo um ano. Não engulo a forma que nós perdemos para o Flamengo até hoje. Sabe? Aquilo não é o Atlético. E isso que está acontecendo, esse conformismo, não é o Atlético. Desculpa a forma de desabafar, mas é porque eu estou achando que está tudo muito natural. Está tudo muito normal. Não tem porra nenhuma de normal.